Música E o Neymar é o famoso Música 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 Olha quem tá vindo lá É ela mesma A danadinha que o Neymar tá comendo Música 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 A danadinha que o Neymar tá comendo, olha quem tá vindo lá É ela mesmo, a danadinha que o Neymar tá comendo Subindo a rua da mina, olha quem tá vindo lá É ela mesmo, a danadinha que o Neymar tá comendo, olha quem tá vindo lá É ela mesmo, a danadinha que o Neymar tá comendo, olha quem tá vindo lá É ela mesmo, a danadinha que o Neymar tá comendo Adiba e o Neymar, os famosos, os famosos, os famosos, os famosos, os famosos, os famosos Imaginal, olha quem tá vindo lá É ela mesmo, a danadinha que o Neymar tá comendo, olha quem tá vindo lá É ela mesmo, cada danadinha que o deima tá comendo Olha quem tá vindo lá É ela mesmo, cada danadinha que o deima tá comendo